Fala Piazzi Gurios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. E a sugestão de hoje é do nosso amigo Vitor em Ação. Quanto ganha o canal Eu Sou Elias? O canal Eu Sou Elias está atualmente com 1.210.000 inscritos. O vídeo mais recente foi postado há 7 horas atrás, 12.000 visualizações. Infelizmente chegou ao fim, o sonho acabou. Esse então é o vídeo mais recente postado do canal. Já aqui a gente tem a página dos vídeos mais assistidos. E o vídeo com o maior número de visualizações foi há um ano atrás. 3.100.000 visualizações. Isso é o que acontece quando você se masturba todos os dias. Esse então foi o vídeo mais assistido do canal até o momento. Já o primeiro vídeo que também é o segundo vídeo mais assistido do canal foi há 2 anos atrás. 2.300.000 visualizações. Cafajeste versus bonzinho no Tinder. Experimento social. Esse então é o primeiro vídeo do canal. Mas então chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha? Eu sou o Elias. Com 320 vídeos carregados. Mais de 1.210.000 inscritos. Um total de visualizações que passa de 51 milhões de views. Os ganhos do canal variam entre 254 até 4.064 dólares por mês. Convertendo esses valores para real. Valor mínimo estimado é de 1.310 reais. Lembrando que esses ganhos são só com as propagandas aqui no YouTube. Já se a gente supor o CPM do canal de 1 dólar. Esses ganhos passariam dos 2.800 reais por mês. Lembrando que o valor exato do CPM é fornecido apenas pelo administrador do canal. E aí seus curiosos. O que vocês acham então dos ganhos mínimos estimados? 1.310 pila por mês. O que vocês acharam desses valores? Então comente ali embaixo a opinião de vocês. E não se esqueçam. Se inscrevam aqui no canal. Eu sou o Quanto Ganha. E aí seus curiosos. Os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo deixe nos comentários. E assim que possível eu posto vídeo aqui no canal, ok? O Quanto Ganha de hoje foi esse. E até o próximo vídeo. Tchau!